Antes de ela ir lá pra casa, aí eu falei assim, você faz o que? Ela fez, eu sou enfermeira. Eu disse, massa e tal. Aí quando ela chegou no meu apartamento, puta gostosa, quando ela chegou no meu apartamento, aí ela fez, eu tenho um segredo pra lhe contar, eu digo, o que ela fez, eu não sou enfermeira não. Eu digo, ui, o que é que ela fez? Eu sou policial. Ah, minha pica, aí a fez. Eu fiz. Oxe, 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 não sei o que, minha. Aí ela com uma bolsinha assim, eu fiz, aí dentro tem uma levada, eu tenho, 38. Eu disse, como é que você vem pra minha casa? Falando na porra dessa, velho, meu pau já tá rendido. Aí a gente foi fazer um sexo, né? Porra, velho, aí eu tô no meio do sexo, eu até me engano, eu tô fazendo essa coisa de fama, de viado, Marcelo. Aí eu tô lá, sentando a madeira, tá uá, tá uá, tá uá, porque eu tenho uma pegada africana, Marcelo. Eu não sei fazer igual uma pessoa normal, entendeu? Uma pessoa que é uma pessoa normal, foge, tá, se satisfaz, eu não. Eu gosto de puxar cabelo, eu gosto de entortar a cabeça, eu gosto que a pessoa mire as fascistas, eu mordo olho, maluco, entendeu? Eu prometo coisa, quando eu abri a tua pele eu nego, eu digo, de que fica, de que tá, é, eu digo, não lhe dei nada. Eu digo, eu também, eu tento é maluco, olho do olho, olho maluco, entendeu? Tudo, acopro dentro da bolseta, faço desgraça, meu Deus, faço sério. Faço, Fica, mudo, em lugar, entendeu? Tudo eu faço, entendeu? Abra a boca, cuspe, engula. Ah, é, é, eu sou pervertido, não tenho problema, não tenho problema. Não me falo do normal não, pode bater a pica de tudo, tô escrevendo. ai ai, ai, escrevendo o homem e bate na cara de beijar, 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 tudo, 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 foi assim, coisa que eu não só falo em policad, meu senhor, aí, redumindo, né, vai me aparecer, batendo na alafina, assim, 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 olha, da folharia toda, aí, aí, a gente sabe, então, me atada na fila, não, olha, não vimos ir na minha atada na fila, e o dia que eu vou furer, olha, sem furer, eu tomo de 5mg. E um dia que eu vou foder, eu tô mais difícil. Aurelha vai... Aí você... Esse vídeo de podcast vai ser a foda. Eu vou ficar sucesso, eu vou me foder. Aí eu vou te dar uma padeira que a põe a enxada. Você sabe o que essa mulher fez comigo na cama? Eu tô lá sentando na padeira. Tauá, tauá, tauá. Por que que eles mandam te foder, tauá? Tauá, tauá, tauá. Aí, aí... Eu me lembro que eu tava embaixo, ela em cima, assim. Aí ela fez assim, ela fez assim. Você é homossexual? Eu disse, porra, amor. Você fala de homossexual, me chama de biada, a caceta cai. Mas não, porque eu pensei que você podia ser bissexual de um cacete de dente, rapaz. É, maluca. E você sabe que minha relação com ela fazia problema. Entre outras, eu te dou uma vez aqui no carnaval, tava eu assim, paquilando a mulher. Ela fez, paquilando que a mulher fez, paquilando que você é biada.